Hora do vestibular, Revolution. Prova de hoje, anatomia humana. Queremos saber qual é o órgão mais potente do corpo humano. Isso, qual é o órgão mais potente? Vamos falar um monte de besteira, mas... Vai lá, né? A Liga no Revolution, 13 anos, mais reverente interativo cultural da televisão regional. Quero saber qual é o órgão mais potente do corpo humano. O órgão mais potente, acho que é o cérebro. Eu acho que ele é bem potente. O coração, ele leva a gente para lugares nunca desimaginados. Gente, hoje você não vai falar da OKVeículos, porque a gente já sabe que é a melhor de todas de Uberlancha. É isso, ué. Hoje é diferente, né? Hoje ele está divertindo. Gente, daqui a pouco vocês vão ver o comercial dele, mas hoje ele está divertindo, né? Hoje é o dia de aproveitar um pouquinho, né? Descansar. Amanhã você trouxe o óculos? Oi? Trouxe o óculos? Trouxe. Ah, porque não, assim não rola, tem que ter o óculos, né? Vai ser top demais. Ó, eu quero saber o seguinte, qual é o órgão mais potente do corpo humano? O órgão mais potente, eu acho que é o fígado. Eu acho que é o fígado? Eu acho que é o fígado? Você acha que o seu órgão? Eu acho, não sei, é o órgão mais potente. Já pensou, eu peguei... Não, e eu peguei ele na fila do bar, viu, gente? Por isso que eu estou falando isso. Daqui a pouco eu te conto qual que é o órgão mais potente. Obrigado. Qual é o órgão mais potente do corpo humano? O órgão? O crânio, o crânio, o crânio. Coração. Coração? Coração? Gente, lógico, primeiramente vamos lá desse estilo. Que linda, maravilhosa. Adoro gente estilosa, que tem coragem de inventar. Legal isso. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu vi que você está toda animada. Eu quero perguntar qual é o órgão mais potente do corpo humano. Olha, eu acho que é o cérebro. O crânio, o crânio. Certeza? Certeza, por quê? Hã? Hã? Não. Hã? Não? Não, então é o coração? O crânio, o crânio. Tá bom, tá bom, obrigada. Mas valeu, linda, viu? Obrigada. Bom, peguei mais uma. Olha o estilo. Gente, é umidade, hein? Ah. Vocês viram pra Liga toda poderosa. Ah, com certeza, né? É legal. Eu adoro essa mistura, assim, né? Tem que pensar, bolar uma semana antes. Não, tipo, a gente, eu e a Carolina, que entrevistada antes, a gente, tipo assim, a gente nem pensa tanto nos nossos looks. A gente mais veste e tudo mais. A gente, tipo, a Carolina, você me empresta isso e tudo mais. Ó, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra ela. Qual é o órgão mais potente do corpo humano? Ai, com certeza, o coração. E o pulmão, né? Porque o coração dita o que você vai fazer com o seu corpo. E ao mesmo tempo, o pulmão, ele te dá o gasto. O crânio, o crânio. Ah, sei. E o coração manda e vai pro todo. Ai, com certeza. Daqui a pouco a gente conversa e eu te falo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vem cá. Ó, gente. Tem gente toda atrapalhada no glitter. Linda. Olha os estilos. Olha os estilos, gente. Olha. O que que é isso? Linda. Eu quero... Vai amanhecer. Trouxeram óculos? Ah, deixou. Ah, troux... Ó aqui, gente. Mulher prevenida vale por mil, né? Eu quero saber qual é o órgão mais potente do corpo humano. Mais potente. A pele. A pele. A pele é mais potente? Não, não. Certeza. Cérebro. O cérebro. Daqui a pouco a gente conversa e eu falo pra vocês. Beleza, então. Tá bom. Valeu. Ó, eu vi ali que você tá todo animado. Jogar com o combo na mão, né? Vai amanhecer o dia. É, a gente chegou pra chegar mesmo. Então vamos até de manhãzinha mesmo. Eu cheguei... Trouxe o óculos? Trouxe. Ah, bom, né? Vou guardadinho aqui. Só não vou colocar agora porque tem muito flash, muita luz. Vai esperar o sol, vai esperar o sol. Gente, ó, eu quero saber... E olha que a festa só começou nesse ônibus todo, hein? Ó, eu quero saber qual é o órgão mais potente do corpo humano. Qual é o quê? O órgão mais potente do corpo humano. Mais potente? É. Eu vou falar que é a minha mão de quatro dedos, ó. Olha! Não é um órgão, é um membro, mas é a mais potente que tem. Com certeza, com certeza. Levando por esse lado, pode ter certeza. Sempre tem um porquê, né? Qual é o nosso companheiro? Onde é que você perdeu o quê? Rapaz do céu, uma hora dessa você vai falar? Rapaz, 12 anos de idade, hora desse tamanzinho. Corta, corta, corta. Bom, mostrando mais um visual, gente, hoje a festa foi assim, ó, só top dos top. Criatividade, assim, lá em cima. Lá em cima, bem animada. Muito legal. E eu quero saber de você qual é o órgão mais potente do corpo humano. O crânio. O crânio. Acredito com o coração. Coração. Certeza. 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 Bom, e fechando o programa de hoje, eu quero saber o seguinte de vocês. Qual é o órgão mais potente do corpo humano? A mente. A mente poluída. Ah, e aí você? A mente. Poluída, tá vendo? E você? A mente, ó, inteligência, cabeça. O coração. Coração. Sim. Certeza. Então, mente poluída e coração. Quem que vocês acham que ganhou aí nessa história? Revolução é cultura. É, cultura. Parece uma pessoa acertou, é isso? Ô, ninguém. É. Prova difícil essa, né? Vestibular complicado. Qual é o maior, ou o órgão mais potente do corpo humano? Ninguém soube responder, né? É. Pesquisa aí, a gente vai dar resposta também, não. Mas vamos dar resposta. É a língua. Você que fala mal das pessoas por aí, né? Xinga. O seu órgão mais potente... Vou falar pra eles. Ó, vou falar pra vocês. Sabe qual é o mais potente? A língua. Acabou de falar. Legal. Na semana que vem tem mais bastidores pra você. Valeu.